Música Está na hora do café missioneiro, até as duas da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Flávio Della Ruiz. Ela é ruim. 13, quinta-feira, 18 de dezembro, essa reta final do ano de 2014. Hoje, dizer que em 1984, o livro de George Orwell, que ele é profético, é um grande clichê do momento. Eu digo isso pelo seguinte, no sábado passado à tarde, num bate-papo daqueles muito tranquilos de verão, eu e o meu amigo Eduardo Matzenbacher Frizo, comentávamos que exatamente vivemos o que está naquele livro lá, que em 1984 foi o meu primeiro contato que eu tive com esse livro, justamente por ser o ano de 1984, embora o livro tenha sido escrito em 1948, que é, na verdade, foi os números ali que foram trocados, né? E nós estamos piegas, nós estamos, ou nós estamos, os que se preocuparam com isso foram adeptos dessa profecia. Muito boa tarde, meu amigo. Que bom que você estivesse aqui. Boa tarde, Fábio. Bom que está aqui na tua presença também, participando desse programa que eu tanto gosto e sinto falta de participar. Mas, enfim, sobre o Orwell, o Orwell é um grande autor distópico, né? Em vez de traduzir utopias para o futuro, ele traduz distopias. E o livro 1984 trata justamente disso, trata da invasão da privacidade pelo que ele chama do Big Brother, que é o grande irmão, né? Sendo que essa invasão da privacidade hoje, e essa é uma pauta interessante para a gente tratar, ela é muito, como eu vou dizer, muito vocacionada às grandes empresas que comandam grandes meios de comunicação na internet, como o Google, né? Conforme o Assange publicou em um livro novo, sobre o qual você trouxe algumas informações. É, é. Então, como eu disse, nós, no sábado, a gente conversava por alto sobre isso, dos medos e, de uma certa forma, das providências que nós devemos tomar para não sermos invadidos por essas grandes corporações. Mas, na verdade, não tem como a gente não ser invadido, né? Quando você tem um rastreador de GPS no celular e isso já é salvo no Google de alguma forma, você já está transmitindo esse seu dado, que diz do ponto A ao ponto B pelo qual você se deslocou, a uma grande rede, isso vai ficar armazenado em algum local e alguma pessoa vai ter condições de acessar isso daí, né? O estranho é que as pessoas têm uma certa dependência com relação a esses gadgets, né? Sim. Por exemplo, que fazem com que a sua privacidade, fazem com que as coisas que faz no dia a dia, fiquem de alguma forma escancaradas. Não digo ao mundo inteiro, mas algumas pessoas que podem manipular essas informações. Está com o seu celular aí? Não, na verdade, disse que não é meu, ele é meu namorado. Ah, tá. Porque ele me mostrou o celular dele. Esses dias é um velho querte. É. Que eu te digo, é dos celulares que eu mais gostei de utilizar. Não, ele é bom não utilizar, só que eu não trouxe ele hoje porque acabou a bateria, coitadinho. Mas vamos por partes aí. Quando o seu Eduardo Frizo resolver comprar um celular novo, ele vai comprar um celular desses aí, touchscreen, com tela e tal, e tal, e tal. O que acontece com a pessoa que compra um equipamento desse? No primeiro momento, tem aquele fascínio, aquela coisa, eu agora vou estar conectado e tal. E o cara abre aquele aparelho, bota para carregar, deveria deixar 12 horas, 16 horas carregando. Mas não deixa e começa a usar imediatamente. O aparelho começa a te fazer um monte de perguntas no primeiro momento. Você quer isso? Você quer isso? Você quer isso? E tal. E tu habilita todas aquelas coisas sem dar bola para o que tu está fazendo. Naquele momento ali, tu passa a fazer parte do grande grupo mundial dos rastreáveis, dos rastreados. Exatamente. Tu compra um belíssimo carro de altíssima geração, que vem com uma máquina ali, que se tu fosse comprar ela separada, ela custaria mil e pouco, mas dentro do teu carro ela custa mais 5 mil, do teu carro, que é isso que está no painel desses novos veículos aí, sendo vendido como grande novidade. Na verdade, é um computadorzinho, né? Feito na China, que cada marca de veículo carimba esse troço e bota no painel. O teu carro também te pergunta tudo isso. Você quer isso? Você quer isso? Você concorda? Nesse momento, o teu celular que está no bolso começa a conversar com aquela máquina que está no painel do seu carro. E eles conversam entre si sem você saber. E por sua vez conversa com o seu PC pessoal que está em casa também, né? Então, vira aquela grande confusão para quem não tem esse domínio, nós, os usuários comuns aí, e fica aquilo ali. Então, o carro diz para o celular, eu estou aqui estacionado na frente do banco, né? E o teu celular, se sai de dentro do banco, ele pergunta para o celular, para o dispositivo do teu carro, onde você está, daí ele responde, eu estou aqui na frente do banco. E diz a distância, tudo, né? E daí, se tu tiveres algum aplicativo ainda que dá acesso ao teu banco, pronto! Tu está com tudo em cima para ser roubado. Essa é a grande verdade. Com certeza, mas as pessoas criam uma dependência em relação a isso, né? Essa questão dos celulares novíssimos, dos computadores novíssimos, elas criam um certo fascínio nas pessoas. Me parece que é aquela coisa, tipo, que nós tínhamos quando éramos crianças e ganhávamos um brinquedo novo, né? Você vê o brinquedo novo, você quer explorar ele ao extremo, quer usar ele ao extremo, quer achar todas as suas possibilidades, descobrir as suas impossibilidades. Só que tais brinquedos que nós adultos utilizamos, trazem consigo todo esse amálgama aí do rastreamento, todo esse amálgama da invasão de privacidade, nos quais a gente incorre sem nem ao menos perceber. Eu acho muito engraçado quando me dou o trabalho de surfar um pouco no Facebook, no Twitter, essas coisas, e ver o que as pessoas publicam, e ver as intimidades que as pessoas colocam. Parece que há uma necessidade de mostrar o que é íntimo de uma forma, assim, que eu nunca tinha visto nesses meus 30 anos de história até o momento, né? Parece que é bonito mostrar o que é íntimo, é como se fosse o Big Brother mesmo, né? Então existe o Big Brother daquele que é pra você mostrar a sua intimidade, e o Big Brother que vigia. O Big Brother da TV e o Big Brother do Warhol. A gente está nesse, como é que eu vou dizer, nesse paradoxo entre o Big Brother do Warhol e o Big Brother da TV, né? Então ficamos surfando entre um e outro a todo momento. Tu sabes, eu não sei se chegaste a acompanhar aqui na Novos Horizontes, uma das postagens que mais fez sucesso aí durante o ano foi a história de algo denominado Belfi. Não sei, o que é isso? Que são as pessoas que substituem o selfie por fotos de sua bunda. Ah, eu li essa reportagem. Li. Que coisa idiota, né? É, e é incrível como tem, cara. Coloca essa palavra, experimente colocar essa palavra, tanto no Facebook como no Google, um monte de Belfis que aparecem. Pois é, né, cara? Inclusive Belfis de bichinhos. Pois é, mas é que é uma era tanto descartável, por exemplo, vamos pegar uma subcelebridade que ganha milhões de dólares por mesa e aquela Kim Kardashian. Sim, sim. Que fez um baita sucesso um tempo atrás. Um tempo atrás não, alguns dias atrás, né? Acaba numa revista, acho que até você falou sobre isso. Sim, sim, e ela é o... Até então, o vídeo pornô mais visto da história era o famoso da Pamela Anderson. Agora é o dela. Agora é o dela. Mas o que ela tem a oferecer a uma pessoa dessas? Eu olhei algumas fotos, ó, tem a oferecer, assim, visualmente, tu quer dizer? Não tem o que oferecer. O que ela vende? Ah, não, ela é uma cantora e tal. Ela vende, eu não sei se vende o corpo, mas... Ela vende a imagem dela, né? Na verdade, eu acho que ela é uma pessoa muitíssimo inteligente, sabe? Sim. Porque ela se aproveita dessa cultura do descartável, dessa cultura dos Belfis, que você falou aqui agora, e vende o que as pessoas querem ver. E a partir disso fica milionária. É um tempo muito estranho esse que a gente vive. É. Por isso que ninguém consegue compreender o certo, né? Se você for ler a sociologia contemporânea, cada um vai conceituar a nossa época de uma forma. Tem gente que fala de sociedade de risco, fala de modernidade líquida, fala de pós-modernidade, transmodernidade, hipermodernidade. É aquela coisa, quando você está dentro do aquário, você não sabe o que tem ao redor. Então você não tem como conceituar o ambiente no qual você se encontra. É um tempo muito louco, mas eu acho que a gente é privilegiado por viver esse tempo e ter a oportunidade de enxergar essas coisas acontecendo. Mas eu acho que a gente tem que ter a capacidade de desligar um pouco. Concordo. E ser respeitado pelas outras pessoas. Porque o problema que ocorre é essa invasão de privacidade, não só a invasão das corporações, mas a invasão também, pessoa a pessoa. Pessoas que não têm noção e ligam, procuram a gente através de um telefone. Ou mesmo, por exemplo, se você está navegando, alguém que resolve conversar contigo no horário que você está trabalhando. Eu acho que falta uma espécie de uma ética, de uma educação dentro. E o simancol também, né, cara? Porque, poxa, é complicado isso. Aquele espaçoso que você encontrava nos bares antigamente, que veio conversar contigo, sem você ter a mínima intenção de conversar com ele, está hoje no seu celular, quando você tem aquele barulhinho incomodativo do WhatsApp, dando trim, 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 aquele assovio, né? Eu acho que eu não consegui aprender a usar o WhatsApp ainda. Eu não sei usar. Eu tenho ele aqui, mas é muito pouca gente que se comunica comigo por isso. Mas eu não sei usar. Deve ter alguma coisa desabilitada ali, e isso é bom. Vira que eu não trouxe meu celular antigo aqui hoje. Eu trouxe esse novo. Mas ele tem isso? Não, não existem essas coisas dessas. Não existe. Ele, assim, cara, com o celular... Ele serve para quê, para ti? Para que serve um celular para um professor? Para mim, especialmente, serve só para ligar e mandar mensagem. Não é essa a função do celular? É, deve ser. Mas eu acho que a maioria das pessoas hoje usa o celular para tudo, menos para isso, né? Eu conheço uma porrada de adolescente que usa aqueles celulares pré-pagos, né? Nunca tem saldo e usa só para ter Wi-Fi ali e falar besteira no WhatsApp. Ah, tá, não. Pode ser, então. Mas grande parte das pessoas que estão nos ouvindo também devem usar, sim. Isso não é demérito nenhum. Mas, enfim, é que isso é aquela coisa dos aparelhos multifunções, né? Quando foram inventados os computadores, pensava-se, né? Que deveria existir um para cada coisa. Um para você ler o jornal, outro para ver a previsão do tempo, outro para fazer tal coisa. Daí vieram alguns sujeitos e se encoparam tudo aquilo apenas num aparelho. Daí surgiram esses computadores, surgiram os celulares e tudo mais. Isso é muito bacana, é muito legal, né? Só que a gente tem que encarar a internet e todos esses mecanismos de comunicação que temos hoje com uma grande cidade. Em uma grande cidade existem ruas que são boas de você circular. Existem outras que não são muito propícias à circulação. Então tudo vai depender do seu andejar, né? E o seu trato com isso mesmo. E a pessoa, por exemplo, vamos tentar descrever uma cena. Um lago, um açude ou um rio, numa tarde como essa, que está a 26, 27 graus, só que a sensação térmica é de 32, 33. Então é um dia extremamente agradável. O cara resolve pescar, mas antes ele está com o celular em cima do barco dele e tenta fazer uma foto, alguma coisa, para mostrar para os outros aquele momento. Daí então ele busca sinal de wi-fi ou ele dá um jeito. Mas o ideal mesmo é que esse cara derrube esse telefone dentro d'água. Para curtir a onda de estar pescando ali, né? Para curtir aquilo ali, cara. Não, mas é que nem as pessoas num show, por exemplo. Você vai em qualquer show hoje, digamos que é um show do Paul McCartney, assim. O que você mais vê é o camarada levantando aquela telinha luminosa ali para filmar o show em vez de curtir o show. A experiência se torna experiência quando compartilhada com os outros, né? É uma coisa estranha isso. Parece que nós estamos com medo de viver a experiência em si. E ela só se torna uma experiência mesmo quando eu posso mostrar aos outros. É muito pequeno isso, na verdade. Muito pequeno faz com que nós deixemos de ter contato com muitas e tantas, tantas coisas com as quais poderíamos ter contato. Eu sinto isso em sala de aula, cara. Sala de aula, pai e tal, eu tenho que dizer, olha, desligue os celulares. No início da aula eu sempre digo, desligue os celulares, por favor. Isso é questão de respeito mínimo ético, né? Acontece que lá de vez em quando chega um camarada atrasado e dá aquele barulhinho incomodativo do WhatsApp. Eu paro tudo, fico quieto e começo a dar risada. Uma risada de raiva, praticamente. Uma risada entre o riso e o deboche. A ironia e o deboche. Entre a ironia e o deboche. Entre o riso e o tapa. Entre o afago e o soco, digamos assim. Mas é uma risada que funciona. Então é uma situação que a gente vive hoje, principalmente com as pessoas mais jovens, mas não apenas com elas, né? Muito atípica em relação ao que estávamos acostumados. Sobre o Google e sobre esse novo livro do Julian Assange, eu separei uma frase aqui para não interpretar. Ao contrário de agências de inteligência que espionam linhas de telecomunicações internacionais, o complexo de vigilância comercial atrai bilhões de seres humanos com a promessa de serviços gratuitos. Seu modelo de negócio é a destruição industrial da privacidade. Serviços gratuitos. Na internet nenhum serviço é gratuito, né? É, mas eles, por exemplo, lá no Facebook está escrito, é gratuito e sempre será. Eu acho que essa deve ser a referência que o Julian faz. O Gmail, ele é gratuito, tu não paga para ter e-mail. Isso foi vendido, eu acho, para nós, né? Venha para o Hotmail, venha para o Gmail e tal. Porque eu sou do tempo ainda de termos e-mails pagos. Eu tive e-mail do Terra por muito tempo. Eu tive e-mail do Zass, que era antes do Terra. Exatamente, que a gente tinha que pagar. Então eu acho que é aí que foi o momento da atração, da criação dessas coisas. E eu te digo uma coisa, eu tenho pensado, eu vou ler esse livro e uma das coisas que eu estou pensando antes de começar a ler o livro é terminar com o meu Gmail, pelo menos. Entendeu? Que seria um grande tombo nessa coisa. No caso específico, eu considero o Gmail muito mais perigoso do que o Hotmail. Por quê? Por essa ligação, por ele estar dentro do Google, porque ele está tudo, entende? Os dados esses do Gmail são compartilhados com tudo ali. Pelo menos a gente entrando nas configurações dele ali, a gente vê... Ele se comunica com tudo. Ele se comunica com tudo. É, assim, cara, essa destruição industrial da privacidade, isso se a gente for analisar sem alguma cautela, pode soar quase a teoria da conspiração, né? Mas, diante de alguns eventos que ocorreram nos últimos meses, envolvendo a NSA, por exemplo, aquela agência de inteligência americana, e diante de algumas reportagens que dão a entender uma ligação clara da NSA e do governo dos Estados Unidos com o Google, por exemplo, nós conseguimos perceber que não é uma teoria da conspiração isso. existe um número reduzido de pessoas, um número reduzido de empresas que estão na posse de informações de milhões de seres humanos, bilhões de seres humanos ao redor do globo. E o valor dessas informações é algo espantoso. E o quanto essas pessoas podem ser controladas a partir de quem manipula essas informações também é algo espantoso, né? Uma coisa que eu sempre digo, assim, é o seguinte, quando você entra no Google e pesquisa alguma coisa, de uma ou de outra forma o Google está te prestando um serviço, mas ao mesmo tempo está te vendendo uma porrada de coisa. Muita gente não percebe isso, né? Já deve ter visto isso, pessoas que não percebem. Você joga qualquer coisa no Google ali e ao lado aparece um monte de mercadorias que você pode querer comprar relacionadas àquela busca que você fez. E até no sábado, quando a gente conversava, você falou uma coisa interessante, né? Que eu buscar uma coisa no Google é uma coisa. Você buscar uma informação no Google é outra, né? A página que vai aparecer vai ser diferente, os resultados da busca serão diferentes. Então o que isso significa? Significa que já existe um histórico, um perfil de usuário lá armazenado que vai direcionar suas buscas. O que é isso? Isso é uma grande corporação que controla uma informação espantosa e tem um poder de manipulação imenso. E controla a forma que... Pode controlar a forma que Eduardo Frizo pensa. Com certeza. Ou pior do que Eduardo Frizo ou Fábio Bela Rui concluem. Exato. Porque se controla a busca, controla o que você pensa, na verdade. Exatamente, porque daí nós, eu por exemplo, através do meu histórico que eu tenho, utilizando o Google desde 99 aí, isso aí vai, é um caminho e tente imaginar isso. Se isso já está programado, e por isso, me veio à cabeça, porque muitos países do mundo, não só porque os orientais, né? Lá tem a Coreia do Norte, a China, proibiram várias... É claro que é outro lado da mão. Mas, por exemplo, vamos ficar no meio termo. Suécia, Bélgica, Alemanha, deve ter mais algum aí, França, pelo menos são esses quatro que eu sei, eles impuseram regras rigorosas para o Google. Principalmente em relação, desde o momento que surgiu o Street View, né? E sempre nessa questão da invasão da privacidade. O motivo seria o fato desses países terem uma espécie de verdade nacional mais elevada, vamos dizer? Uma identidade nacional mais sedimentada, digamos assim, né? A França, especialmente, tem isso muito claramente. A Alemanha, também, que você citou, né? São países que já têm uma identidade muito bem... Uma oposição feroz, aí no livro do Assange, diz que é uma oposição feroz ao Google, nesses países. Por exemplo, citando os três primeiros, França, Itália e Alemanha. Então, pelo menos, tem alguém pensando, né? É, mas será que adianta fazer essas imposições? Isso que eu fico me perguntando, né? A internet, a gente não está, de forma alguma, né, Fábio, tecendo críticas à internet. Se não fosse a internet, nós não teríamos tanto acesso a tanta coisa que nós temos hoje. Mas há que se tomar cuidado. Eu acho que isso cai naquilo que eu falava antes. Ter que encarar esse ambiente como uma grande cidade, né? A grande inovação da rede, do ponto de vista político, foi a expansão do espaço público. Isso é notório, né? Mas todo espaço público pode ser ocupado de uma maneira A, X ou Y. Ou Z, W, ainda várias. Então, isso tudo depende, isso cai no que você disse, de uma certa ética do usuário, de uma certa cartilha de condutas do usuário, que vai direcionar para o lado que ele vai ou não surfando por essa rede. E sempre com muito cuidado. As pessoas deveriam ter mais cuidado, né? Com o que divulgam na rede, com o que compartilham, e com a quantidade de coisa que estão cedendo essas mega empresas ou alguns governos mundiais mesmo. Muito bem. A gente vai ao nosso primeiro intervalo, 1h34 agora. O pessoal ali estava tão concentrado. Quando eu falei muito bem, o Matheus Rasta pulou ali. Então, é ele que dá esse clique agora do comercial que você ouve. Tem que dar risada. O Murilo Mendes ligou para cá dizendo que o Matheus Rasta ratiou e deixou o microfone aberto. Então, nós continuamos o assunto. Nós continuamos o assunto. Ainda bem... Acho que foi intencional. Um ou outro palavrão pode ter sido dito, mas o assunto nosso é o mesmo. Nós continuamos... E aí é para vocês verem o perigo que é das invasões de privacidade. Mas eu deixei o microfone do Frizo só aberto. Só o meu aberto. Pior ainda. Pior ainda. Me queimar com as pessoas. Quem nos assiste lá em Balsas pode ver que o Frizo veste um modelito beleza hoje. Com suas bermudas salmão. E toda... Olha, despeza a cabeça. Olha que coisa linda. E camiseta de Breaking Bad. É muito. Hoje eu estou estiloso. Então... E daí... Só olha o que o Murilo Mendes diz. Amigo Fábio, o mic de vocês está aberto, saindo junto com a propaganda. Não falem mal de ninguém. KKK. Abração. Espero que tu veja a mensagem a tempo. Que coisa, né? É a invasão de privacidade. É a coisa... É a metalinguagem no Rádio Missioneiro. É, mas eu acho que isso foi até... Não sei. Como é que se chama aquela coisa? Sincronicidade, né? Divino. Uma intervenção divina. Fala a intervenção divina. É um ato falho meio intencional, meu, pelo que a gente estava falando. É. E ele pode... Ele disse que ele é muito raivoso com isso. Eu também sou. Eu tinha uma época que eu sonhava... Inclusive, eu conversei com um engenheiro elétrico, amigo meu. Se existia como criar uma maquininha que interceptasse os sons dos automotivos que invadiam a minha cabeça quando eu estava, na época que eu frequentava, sentado, digamos, aqui na Quick, aqui na esquina, e passava um carro desses com música a todo volume. Eu questionei se existia uma forma de criar um aparelho de ondas magnéticas, ou ondas, não sei o quê, ou raio-x, ou alguma coisa bem ficção científica, para desligar, pelo menos, ou não danificar, desligar o aparelho do carro na hora que ele estivesse passando. Mas isso seria maravilhoso, cara. Que beleza. Seria maravilhoso. Não, e daí ele liga logo depois, mas continua andando, e daí tu desliga de novo, não ouve mais. Daí ele vai incomodar em outra freguesia. É maravilhoso, mas uma coisa que me veio na cabeça agora com esse nosso papo é aquela história de alguns filmes ficção científica, que os caras não querem ter o cérebro invadido por ondas eletromagnéticas, etc, e tal, e colocam uns capacetes de papel alumínio. Sim, aqueles, é. A gente tem que achar o nosso capacete de papel alumínio ético, e no sentido das condutas que nós tomamos na rede, etc, para ter o mínimo cuidado conosco mesmo, e não deixar os microfones abertos. Isso aqui, isso aí que dá justa causa, né? É, eu acho que é complicado. Esse pessoal do reggae aí é complicado, velho. O pessoal do reggae, ele tem uma relação... Não, isso aí foi algum aplicativo de alguém aí que... É, MSA. O pessoal do reggae... O pessoal do reggae... Isso aí é conspiração. É, ele, eu sei... É, History Channel... É um ritmo, é uma malebolência, né? Pois eu, assim, ó, eu gosto muito de reggae e eu quero... Também gosto, cara. Quem não assistiu, quem não leu ainda no nosso site, tem uma notícia curtinha aí do Nath Roots. O Nath Roots vai fazer uma gravação no dia 8 de janeiro, em Salvador. Salvador, ó. De um encontro, o maior encontro dos últimos anos aí, dos grandes nomes do reggae brasileiro e da música pop, para interpretar hits do reggae nacional, sabe? Que bacana. Isso é muito legal. E a beleza é ver dois nomes gaúchos, né? Armandinho e Chimahuts, que estarão lá em cima. Eu queria muito que o Mat... Imagina, Matheus. Eu achei muito legal isso aí, apesar de todos os artistas serem de uma linhagem mais pop, assim, né? Tirando alguns, como o Edson Gomes, Cine Calmon, que são os caras mais da Bahia, tem uma... São conhecidos mais regionalmente, né? Lá. Mas tem muita coisa boa aí, acho que vai sair uma coisa bem legal. É, eu estranhei um pouco, assim, a presença da Ivete Sangalo na lista. Eu vou dar a lista com a Ivete também. Armandinho, Planta e Raiz, Cine Calmon, Edu Ribeiro, Alma Jem, Dudu Jamba, Chimahuts, Mascavo, Ponto de Equilíbrio, Edson Gomes, Saulo Fernandes e Ivete Sangalo. É a Ivete Sangalo de estoa do coração do staff. Faz parte da conspiração, a Ivete. É, acho que faz parte. A conspiração imbecilizante mundial. É, e após a gravação ainda, aí tem show dos jamaicanos do The Wailers nesse dia aí. Ah, esse aí sim. Sabe que lá embaixo, já que eu tô morando, eles têm clubes de reggae nos bairros. Eu nunca fui, sabe? Porque falam as más línguas que são locais um pouco perigosos de... Ah, pode ser mesmo. Não sei. Pode ser. Mas existem clubes de reggae nos bairros lá que as pessoas ficam escutando aquele reggae maranhense que é diferente, né? É o que a gente tava falando. É meio reggae. É meio bailão, né? É meio bailão, tipo assim, é mais ou menos como o pessoal das bandas aqui pra cima aí, dessa turma. Que bandas? Essas bandas dessa região aqui pro lado de Santa Rosa. Bandinha. Bandinha com nome esotérico, né? É, Floripi Alma, Terceira Dimensão, Banda Portal, é tudo nome de banda hippie dos anos 60, mas vai dizer que não parece isso. É uma psicodemia, é claro que é. É psicodemia, né? Terceira dimensão. E eu vou te contar uma coisa, rapaz. E eu prefiro ouvir isso e ouço isso, inclusive, nos meus... Eu não tenho como abandonar, eu passo alguns finais de semana em Santa Rosa e a coisa rola forte lá. E eu cheguei à conclusão que pra mim, não adianta se rebelar contra isso, né? Não tem como. Até porque pode apanhar o vivo lá. É diferente de falar mal da música sertaneja. Que tu tá longe dos caras. Ali tu fala, os caras tão ali ouvindo. Mas, por exemplo, eu, do Agagório de Itália, eu sou indo pra Tucunduva, que é a terra do músico, né? A família da minha namorada de lá. Lá não tem como se livrar disso. Em qualquer esquina tem uma bandinha, né? Mas é legal. É melhor do que ouvir música sertaneja. Muito melhor. Quem nunca cantou Bala Trocada Não Dói, né? Porto Alegre é longe. Porto Alegre é longe. Essa aí, cada vez que entra no ônibus, uma... Eu cantava, cada vez que entrava no ônibus, tanto lá como aqui. Não adianta, fica na cabeça, né? Tá no inconsciente coletivo nosso aqui, dessa região. Então é o seguinte, é a mesma coisa, só que tem reggae no meio. Que loucura isso, cara. É bem diferente, cara. Não, eles dançam agarradinho, né? É um bailão mesmo. Não, e existe uma malemolência desgraçada. Um chacoalho, sabe? O pessoal lá do Nordeste, pelo que eu já fui a algumas festas e tal, eles mexem as ancas muito mais que nós. Nós somos muito duros, cara. A gente é tudo quadrado. Eu nunca dancei contigo, não sei. Mas nem quero dançar contigo também. Eu fico apavorado quando eu vejo o pessoal dançando forró, sabe? Parece que tem umas molas, assim. Mas é muito legal de ver, é bonito de ver. E eu tenho o tal do Forró Pé de Serra, que é o forró de raiz, assim, mesmo, que eu já vi uns dois shows de Forró Pé de Serra, que é lindo, cara. É muito legal mesmo. Até ontem, assistindo o show do Luiz Carlos Borges aqui na praça, lembrei que eu vi lá, lá na faculdade até foi uma banda fazer um show de Forró Pé de Serra, a Milonga para as Missões, que é uma música conhecidíssima, todo mundo conhece, né? Em forró. E ficou muito legal. Muito legal. Eu acho legal esses intercâmbios culturais, a coisa toda se misturando. E é uma ideia sanfona nordestina. Não, é o acordeon mesmo, acordeon que tem o Luiz Carlos Borges. Sim, sim. Tocando isso. Tocando isso. Em forró, sabe? Com a azabumba, o triângulo ali, o violão. Muito bonito, assim, muito legal. Muito legal. É bacana esses diálogos culturais e tudo, assim. Só enriquece a gente, né? Eu acho tão bobo quem tem medo disso, quem tem medo de conhecer coisas novas. É uma coisa tão pequena, né? Eu, a partir de hoje, o site da Novos Horizontes tem uma nova categoria. Pode ser conhecido também, no meio jornalístico, como uma nova editoria. Para nós, essa denominação da categoria, ela estava mais do que a publicação de algo organizado, já era objetivo nosso há um bom tempo. As notícias todas ligadas à nossa região ganharam uma área exclusiva. E, com prazer, a gente teve, na estreia da nossa nova categoria, entre as informações publicadas ali, a gente dá uma bela de uma notícia, de uma grande preocupação da nossa região. A ERS-168 terá restauração de 84 quilômetros, num grande trecho aí. Foi anunciado ontem, foi assinada a ordem de serviço, um consórcio formado pelas empresas Carpenedo, ConstruMampi e Conterra, fará a restauração de seis trechos terríveis dessa estrada, né? Que é um programa de restauro com grana do Banco Mundial e inicia dia 5 de janeiro. Então, o pessoal aí das regiões de Boçoroca, no entroncamento com a BR-285, também no entroncamento com a VRS-832, depois com a ERS-561, na área de Roque Gonzalez, enfim, também uma área do entroncamento lá em cima com a 392. Então, tá tudo isso clarinho ali no nosso site, inclusive, algumas fotos dos diversos processos que aconteceram durante o ano. Olha essa foto aqui, seu friso. É um boneco sentado numa cadeira, confortavelmente, com um cartaz ali, reclamando dos buracos, que eram terríveis. É o mínimo, né? É o mínimo que as pessoas podem fazer. Eu acho muito engraçado quando colocam ali, um sujeito toca uma vara de pesca, né? O buraco tá cheio da água, ele diz que tá pescando. Você faz muito, é uma falta de respeito total. E quantas pessoas que morrem, eu já perdi, no mínimo, cinco amigos em acidentes fatais, assim, causados um pouco por conta das más condições das estradas. E acho que todo mundo já passou por isso. É uma situação terrível. E tem que ir, merece a atenção dos governos estaduais e federal, né? É até interessante dizer isso. As MAs lá no Maranhão são muito boas. Ah, é? São muito boas. Até o ano passado, quando eu desci de carro, deu três dias de viagem, quando você entra ali em Santa Catarina, que as estradas começam a ficar ruins. Até Paraná é boa, são boas as estradas. Mas quando entra em Santa Catarina, a coisa começa a ficar pior. E quando entra é no Rio Grande do Sul, então... Aí, aí, aí. Pois bem, nós vamos a um breve intervalo agora. O Matheus Rasta deixa exclusivamente o microfone ligado para ele mesmo. E a gente vai acompanhar em seguida que um vereador de Santo Anjo doou gratificação natalina, porque não concordava com esse benefício, que seria o 13º salário dos vereadores. A gente vai chamar a atenção para quais as entidades que receberam as verbas do vereador Coraza, em seguida. 1h56, só para dar um tchauzinho aqui. A minha sorte, eu estava programando um churrasco, um evento especial para o sábado, mas o homem vai tocar hoje em Tucundu, ele e a banda dele. Ah, é a minha banda? É um baile. Um espetáculo. Até a meia-noite elas não pagam, né? É, aquela coisa. E depois, serva a R$1,00. Serva a R$1,00. Tendo para a praia agora é sábado, Fátima. Que lindo. Na outra semana a gente combina alguma coisa. Vou ficar aqui até o dia 12 de janeiro, então tem tempo. Pois, a gente também recebeu aí nas últimas horas uma daquelas histórias que se contam para o cara que está dormindo e acorda cinco meses, quatro meses depois, contando que Cuba e os Estados Unidos retomaram as suas relações e o cara não acredita, né? É verdade, que coisa doida isso. Doido, um doido para o bem, né? Eu achei legal, cara. Achei bom isso, porque um pouco que quebra com aquela ideia de que Cuba é o bicho papão do mundo, etc. É, isso é. Eu vou te dizer uma coisa. Daí a conversa é que o irmão do Fidel, que é o que organizou tudo isso, o Raul Castro, ele entrou, o Matos em Bach, ele entrou aqui, a gente tem aquela forma de se cumprimentar muito, assim, peculiar. Tem que, em vez de dizer boa tarde, diz alguma coisa para o outro. Sim, sim, sim. Eu adoro isso. Né? Em vez de dizer, ah, oi, como é que tu tá? Eu digo, Raul Castro é coxinha, então, agora, né? Porque, tu imagina todos esses que tiveram esse discurso contra Cuba. E agora, o que que tu tá pensando? Numa campanha política. Eu fico pensando na Venezuela, os caras estão lá, perdidos, agora sempre. Assim, meio que sem ambiente, né? O cara que chega num lugar, vê que tá todo mundo com essas caras aí, por exemplo, o cara fica preocupado, eu tô sem ambiente aqui. É mais ou menos a situação que vive. Eu não sei o que vai acontecer, cara, mas eu achei interessante, uma boa relação, uma boa coisa a se analisar do ponto de vista das relações internacionais, para ver quais serão as repercussões disso, né? Uma vez que, se por um lado, os Estados Unidos agora voltaram a ter relações diplomáticas com Cuba, as relações diplomáticas dos Estados Unidos com a Rússia se encontram abaladas, etc, né? Então, tem muita coisa acontecendo no cenário internacional que é bem interessante analisar. E interessante, assim, ó, existe uma imensidão de bons textos, de bons conteúdos sobre isso. A gente não precisa ficar só no telejornal para acompanhar isso. A política internacional, as relações internacionais, é um conteúdo muito interessante. É um conteúdo gostoso de estudar também. É, exatamente. Tem muito interesse por isso, coisa muito boa de estudar. Mas, imagina, foram 18 meses de negociação secreta com encontros que aconteceram no Vaticano e no Canadá, em ambiente neutro, toda aquela história. Imagina o que que... Esse dia de ontem, né? Que foi feita a revelação para o mundo. Esse período, desse ano de 2014, enquanto outras coisas estavam, eram notícia no mundo inteiro, e isso estava acontecendo. Agora, esses fatos, eles começaram a aparecer aos poucos em livros, em filmes e tal. E o incrível é tu acordar, praticamente, entre uma cesteada e um mate. Tudo isso mudou, né? Isso que é o... Mudou a forma de interpretar, não que a realidade mude, mas uma forma de ver o mundo. Mudou. Mudou. Vamos ver. Por isso que eu te digo, é uma notícia muito recente, né? E temos que esperar quais serão as repercussões dela. O que vai acontecer a partir disso? O que vai acontecer com Cuba a partir disso, por exemplo? Que é notório que a ilha precisa ter uma maior abertura. Eu acho que deve ter uma maior abertura. Mas, como será feita essa abertura? Será que será uma abertura feita apenas aos braços do Google? Que é o assunto que nós estávamos tocando antes, né? É uma coisa que... Enfim, não vou dar palpite aqui para não dar com os murros na água. Mas é interessante acompanhar. Pois, o nosso site, eu tratei bem cedo hoje de fazer uma síntese de conteúdo aí das principais agências de notícias. Isso é uma coisa que eu gostava muito. Quando eu era... Estava começando no jornalismo, eu trabalhei num setor de copyright, de direitos autorais. Então, de separando o conteúdo de agências de notícias para distribuição, para diferentes editorias dentro de uma estrutura de um jornal. Então, hoje pela manhã, eu pensei, eu digo, eu vou beber dessa fonte aí. Reuters, Associated Press, UPI, France Press, todas as agências com correspondentes em Cuba e nos Estados Unidos repercutindo isso. Então, eu procurei fazer uma síntese. E tem uma das nossas publicações, os principais pontos de reaproximação dos Estados Unidos com Cuba. Eu resolvi separar por tópicos. Como tu podes ver aqui, então, os principais tópicos seriam o restabelecimento das relações diplomáticas, a expansão das viagens, vendas e exportações de bens e serviços, principalmente para os Estados Unidos, né? Autorização de importação de bens de Cuba, transações entre os dois países, esforços para aumentar acesso dos cubanos à comunicação. Isso é algo muito, assim, ó, existe um satélite aqui em cima, chamado, tu sabe que eu gosto de brincar com isso, chamado ISPASAT, ele está na posição 30 graus. Num dos grupos de canais que existem lá, numa das frequências, existem seis canais, no mínimo seis canais cubanos, que tu podes acessar livremente, a hora que tu quiser. E o interessante é o seguinte, são canais estatais, né, com aquele tipo de programação meio doutrinária, mas com a preocupação de oferecer para o cubano conteúdo que está passando nos cinemas. Então, por exemplo, tu assiste, claro que é pirataria cubana, dá para se dizer isso. Eles conseguem arquivos, enfim, de filmes e colocam filmes novíssimos. No sábado, à noite, ali, tu tem uma sequência. Tele Rebelde, Cuba Vision, é difícil lembrar isso, faz algum tempo que eu não assisto. Então, por exemplo, eu vi pela primeira vez o filme Avatar, numa TV cubana, é mais imposto. Interessante. E eles fazem isso, isso até hoje. E tem sites, mesmo brasileiros, que dão a lista dos filmes cubanos que serão exibidos nos canais cubanos. E isso está aí. Não sabia disso. Então, como é que eu vou te dizer? Cultura inútil, porém muito inteligente. Muito inteligente. Cult. Muito obrigado. Cult. Muito bem, é isso. Estouramos o tempo, duas e quatro. Eu te desejo um bom show hoje, tu e a tua banda lá em Tucunduva. Não tem show, não. Não tem show, não. Não tem show, não. Não tem show, não. Tá bom. Mas, tudo bem. Irás compor alguma coisa com a inspiração. Veremos, veremos. Com a inspiração, um bom dia. E daí aguardamos, então, um Feliz Natal para ti e tudo mais. A semana que vem, assim que tu retornares ao município, retornará aqui. E daí vamos ter que fazer o churrasco aqui. E fizemos, 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 fizemos um grande churrasco. Ok. Então, muito boa tarde. O Matheus Raça vai tocar um reguezinho aí, naquela calma também. Também. Então, muito boa tarde aos ouvintes. Amanhã eu estarei de volta com mais um Café Missioneiro, o último da semana. Boa tarde. Tchau. Tchau. Tchau.